Olá pessoal, todo mundo bem? Todo mundo bom? Ensinar a segunda voz é uma missão que eu amo e nesse processo para ajudar e orientar no entendimento de como se constrói uma segunda voz, foi preciso que eu achasse um caminho que desse o passo a passo dessa construção. O dueto básico é um desses passos, o primeiro na verdade. Mas o que é o dueto básico? O dueto básico se constitui de dois intervalos, o de terça e o de sexta, uma inversão do outro. E no intervalo de terça especificamente existe uma proximidade muito grande das linhas melódicas das duas vozes. Elas são interdependentes. Embora ele leva o nome de básico, não significa que ele é menos importante, pelo contrário, gente, ele é fundamental para todas as outras formas de dueto. Ainda que a segunda voz seja cheia de movimentos, essa é a forma de dueto mais recorrente dentro de uma canção. Você quer ver uns exemplos? de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém e melhor ainda, ter do lado a mulher maravilha. É claro que outros intervalos além desses vão se apresentar durante uma música, tornando o dueto mais dinâmico. Mas o importante é saber que o dueto básico é fundamental para quem quer aprender a segunda voz. Não há como fugir disso. E querer fazer os malabarismos vocais sem saber esse dueto especificamente é o mesmo que colocar telhado numa casa que não tem parede. E o mesmo que a encontrava é a mesma coisa que não tem mais inveja. Legenda Adriana Zanotto